Olá meus amigos do canal Natal Aquarice, olha que belezura os meus platis, acabei de limpar aqui um balde também de 200 litros, tirei esses só para ver como é que está o crescimento, muito bonito, top das galáxias, hein pessoal, tá aí pessoal deixa seu joia, deixa seu like, hoje eu fiz a limpeza, e eles estão muito, muito bonito, muito bonito mesmo como, ó, gordo, bem tratado, bem hidratado, ó, o segredo é a água, né pessoal, o segredo é a água, olha como é que está ficando bonito esse macho, top, né pessoal, tá aí pessoal, mais um pouquinho aí dos meus peixes, embora a gente sofreu bastante com frio, né, mas a gente está voltando devagarzinho aí, deixa seu joia, deixa seu like, Natal Aquarice